Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 3 de abril. O mercado financeiro mantém o otimismo e já estima a inflação oficial para este ano em 4,10%. É a quarta redução seguida prevista pelos especialistas. A estimativa está bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. A expectativa para a taxa básica de juros caiu para 8,75% ao ano. Já a projeção para o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto, foi mantida em 0,47% em 2017. E agora vamos ao Palácio do Planalto saber os detalhes de hoje com o repórter João Pedro Neto, que está ao vivo lá e conversa com a gente agora. JP, um bom dia para você. Bom dia para você também, Leandro. Bom dia a todos que nos assistem aqui na TV NBR. Olha só, no começo da tarde o presidente Michel Temer viaja para São Paulo, capital, onde participa do encerramento do Conselho Empresarial Brasil-Suécia, que vai ter a participação do rei e da rainha da Suécia, o rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia. Esse encontro acontece no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo do estado de São Paulo, onde também vai ter depois um jantar oferecido aos monarcas da Suécia pelo governador do estado, o governador Geraldo Alckmin. Olha, o rei e a rainha da Suécia, eles permanecem aqui no Brasil, Leandro, até o próximo dia 7. Eles têm uma série de compromissos lá em São Paulo, também aqui em Brasília. Essa agenda está centrada na atração de investimentos para a geração de empregos e também na questão dos direitos das crianças. Bom, Leandro, olha só, antes de embarcar lá para São Paulo, o presidente Michel Temer tem uma série de compromissos aqui em Brasília, hoje pela manhã, aqui no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer se reúne com o ministro de Minas e Energia, ministro Fernando Coelho Filho, juntamente com o presidente da Eletrobras, o Wilson Ferreira. Na sequência, o presidente Michel Temer tem uma audiência com os governadores e com os senadores dos estados do Paraná, de Mato Grosso e também de Goiás. E ainda na parte da manhã, o presidente tem uma outra reunião com o ministro do Turismo, o ministro Marx Beltrão. Bom, Leandro, agora, olha só, durante o final de semana, o presidente Michel Temer, ele se expressou pelas redes sociais, primeiramente aí para se solidarizar com a Colômbia em função dos deslizamentos de terras provocados por fortes chuvas que deixaram mais de 200 mortos e centenas de feridos e desaparecidos. Então, pelas redes sociais, o presidente disse que os brasileiros se solidarizam com as vítimas e que os pensamentos dos brasileiros se voltam aos familiares. O presidente diz, inclusive, que conversou com o colega colombiano, o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, em que ele manifestou a solidariedade e disse que o Brasil está pronto para cooperar no que for possível e afirma ainda que, inclusive, acionou o ministro da Defesa do Brasil para prestar qualquer apoio no que for necessário. O presidente também se manifestou com relação à morte da embaixatriz Lúcia Flecha de Lima, que faleceu neste domingo em função de complicações provocadas por um câncer. O presidente diz ter recebido a notícia com grande pesar e afirma que os sentimentos estão com o embaixador Paulo de Tarso e com a família. Eu volto com você no estúdio, Leandro. Estou aqui, JP. Obrigado pelas suas informações do Palácio Planalto. E, olha, levar a cidadania e qualidade de vida a egressos do sistema prisional. Esse é o objetivo do projeto Começar de Novo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, assinaram um acordo de cooperação para a expansão do projeto. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. Claudiano foi condenado a 12 anos de prisão, mas há 10 meses tem mantido o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus, abracei essa oportunidade com um exidente, porque as coisas não estão fáceis, estão difíceis. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na Fundação de Amparo ao Trabalhador do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre com orgulho sua jornada de trabalho. E enquanto recebe ou registra documentos, ele sonha com um futuro melhor. Quero estudar, eu quero montar minha família, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres que saíram dos regimes aberto e semiaberto e agora estão inseridos no mercado de trabalho. A FUNAP é a última esperança deles, que é uma luzinha no fim do túnel. Porque aqui, além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena e também a questão de receber algum recurso. Que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. Para que exemplos como o do Claudiano se multipliquem pelo país, o governo federal vai investir 30 milhões de reais no projeto. A meta é beneficiar mais de 15 mil detentos com qualificação profissional. O projeto Começar de Novo, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, existe há oito anos e é modelo de reinserção de presos. É um programa que prova que o ser humano tem sim capacidade de recuperação. Para Gilmar Mendes, a iniciativa sinaliza o compromisso do governo federal com a população encarcerada. É sem dúvida um importante passo para o avanço de nosso objetivo de ajudar os regressos a construir um caminho de volta e útil ao convívio pacífico em sociedade e de retomada da cidadania. E ainda sobre esse assunto, a ministra dos Direitos Humanos defendeu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas detentas. Os detalhes com o repórter Ney Pereira. A medida valeria para as mulheres aprisionadas que sejam gestantes ou com filhos de até 12 anos. Na última terça-feira, a ministra dos Direitos Humanos encaminhou um ofício à presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, pedindo que o assunto seja resolvido no menor espaço de tempo possível. O pedido da ministra foi embasado em uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu prisão domiciliar à ex-primeira-dama do estado do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Nesse caso, a justiça aceitou a alegação da defesa de que os filhos dela com o ex-governador Sérgio Cabral não poderiam ficar privados do convívio dos pais, já que o ex-governador também está preso. Luiz Linda defende que todo caso semelhante receba o mesmo tratamento da justiça, independente da cor, raça e condição social das mulheres. Para isso, a ministra quer ajuda de entidades como defensorias públicas. Eu acredito que nessa situação que nós colocamos, a situação econômica financeira dessas mulheres, será nós recorrermos às defensorias públicas, porque na grande maioria elas não têm dinheiro para pagar os seus advogados. Um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que a maioria das mulheres presas é negra. Metade delas tem entre 18 e 29 anos. E cerca de 30% ainda não possuem condenação. A minha intenção, a priori, é exatamente chamar a população brasileira como um todo, todos os segmentos, para que nós reflitamos sobre essa temática, façamos uma discussão ampla e depois cumpramos a lei como deve ser feita. Agora eu quero também que nós criemos meios para que nós levemos também esta possibilidade para as mulheres pretas, pobres da periferia, porque a lei é igual para todos. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.